Apesar o gênio, vamos ver isso aqui no palco Apesar o gênio, vamos ver isso aqui no palco Apesar o gênio, vamos ver isso aqui no palco Apesar o gênio, vamos ver isso aqui no palco Apesar o gênio, vamos ver isso aqui no palco Apesar o gênio, vamos ver isso aqui no palco Vamos, galera!